Contra-ataque vai embora o Gabriel, 3 contra 2, segurou o Leandro, pode fazer o primeiro, devolveu o Gabriel! Gol da equipe do Joinville! Horizonte, uma das poucas chances do Joinville num contra-ataque depois de mais uma chance desperdiçada pelo Horizonte. No contra-ataque ele começa o Gabriel, Leandro não é fominha, Anderson sai nele praticamente com o gol vazio e entra as pernas do Erderson. 1 a 0 Joinville, né Thor? O Horizonte teve a chance do contra-ataque, fez um bom contra-ataque em velocidade, uma grande defesa do Willian. No contra-ataque do contra-ataque, o Joinville é um contra-ataque de troca de passes. Jogando pelo bronze, já já a gente vai ter a disputa do ouro e gol da equipe do Joinville! Mais um gol do Joinville, Everton no lateral, falha na marcação, tocando de leve de primeira, não deu para o Anderson, 2 a 0 Joinville! Na verdade foram duas fases, o jogador que estava marcando a bola, ele não marcou a trajetória e principalmente protegeu o seu gol, que é a primeira obrigação dele. E o outro jogador não acompanhou o jogador do Joinville. Tenta fazer o giro bruninho de Calcaiara, acabou errando. Mattson com espaço, jogou no Gugu, Felipe chegando, ainda o Gugu, demora, Gugu por baixo! Gol do Horizonte! Semana, 2 a 1 Joinville, Zé Neto... Um erro de passe, contra uma equipe que tem um contra-ataque tão bom quanto o Horizonte, a gente tem que minimizar ao máximo esse erro de passe. Acabou acontecendo, o Gugu puxou o contra-ataque, finalizou muito bem no canto, essa foi indefensável para o Willian. Chute seco por baixo, no momento em que passava, né? Normalmente tem muitos jogadores na frente do goleiro. E olha o gol, gol do Joinville para variar na bola parada. Joinville desse jeito, na cobrança, no desvio, gol contra isso sim. Foi o som que desviou, foi na primeira trave. Bola bateu no Rafinha, pé esquerdo do Rafinha, entre o pé direito do Anderson e a trave. 3 a 1 Joinville.